Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu estou aqui 8 horas da noite gravando pra vocês, já gravei né, vim só mostrar o resultado tá, dessas maravilhas né pessoal, que é ensinando pra vocês como fazer beijinho e brigadeiro pras vendas, tá. Vocês também não precisa ser pra vendas, vocês podem fazer pra seus familiares ou pra alguém que foi na casa de vocês, tá. Ou pode ser pra venda, que eu sei que uma de vocês gosta de vender pra tirar um dinheirinho. Assim como eu, lógico, eu iria vender tá, essas delícias, mas essa vez é que eu fiz pra mim e pro meu esposo aqui mesmo, final de semana a gente fica aproveitando, comendo doces, doces, né. Então é isso pessoal, eu vou ensinar essa receitinha aqui pra vocês. A primeira receita que eu vou ensinar pra vocês vai ser de brigadeiro e a segunda receita vai ser de beijinho. Então se você quer conferir essas maravilhas aqui, vem comigo. Então pessoal, pra cada recheio a gente vai usar metade de cada, tá. Metade da caixinha de leite condensado vai pra um recheio dos brigadeiros e metade da caixinha de creme de leite é a mesma coisa, tá. A gente vai usar metade da caixinha pra cada receita. Vamos começar primeiro com o recheio de brigadeiro, né. Então, coloquei metade da caixinha de leite condensado, agora a gente vai colocar aqui a metade da caixinha de creme de leite. Vai colocar uma colher de sopa de margarina. Vai colocar de três a quatro colheres de chocolate em pó, tá. Pode ser achocolatado também, depende, você colocar achocolatado vai ficar mais doce. Agora a gente vai ligar o fogo. Fogo baixo. E vai mexer tudo até ficar uma consistência bem grossa mesmo, tá. Esse brigadeiro aqui precisa ficar uma consistência bem grossa pra ele poder dar ponto de enrolar. Se ele ficar mole, ele não vai enrolar, tá. Ele vai ficar dissolvendo na mão. Então, vai ter que apurar bem ele aqui nesse fogo. Pessoal, passado dois minutos ele vai ficando assim, olha. Fazendo bolhas, tá. Mas mesmo assim ainda a gente só tá no começo, porque ele tem que ficar bem mais grosso que isso ainda, tá. Sempre mexendo, nunca para de mexer, senão ele vai criar, começar a queimar o fundo. Olha, pessoal, com o que ele tá ficando, olha. Eu passo a minha colher, que eu tô aqui, ó, a minha espátula. Ele vai abrindo o caminho, olha. Vai dando pra ver o fundo da panela. Mas mesmo assim, agora a gente mexe mais, que tá quase. Então, meninas, ó, quando vocês fazerem assim com a panela, ó, virar, que ele cair assim, olha. Que ele ficar girando, que ele desgrudar totalmente o fundo da panela. Vocês desligam o fogo e colocam num prato e coloquem pra gelar. Olha, ele está descolando, olha. A gente vai virar aqui. Prontinho, eu coloquei aqui, olha. Eu vou dar uma dica pra vocês também. Quando vocês colocarem, vocês colocam num pratinho de plástico. Não coloquem nada de vidro, porque dá muito medo do recheio estar muito quente e acabar entrincando o seu prato. Então, coloquem tapurrezinhas de plástico, tá? Ou pratos, assim, de acrílico plástico mesmo, tá? Então, é isso. Agora eu vou ponhar pra gelar. Pessoal, pro nosso próximo recheio, a gente vai colocar outra caixinha, metade da caixinha de leite com o necessário que a gente guardou. Vai colocar meia caixinha de creme de leite que sobrou. Vai colocar também meia colher, assim, de sopa de margarina. E nosso principal ingrediente, que é coco ralado, tá? Olha, eu vou usar esse daqui, que ele é com flocos, tá? Que eu prefiro mais dele. E eu vou colocar também aqui a quantia de três colheres, mas vocês colocam o tanto que vocês quiserem aí, tá? A gente vai ligar o fogo e fogo baixo também. Esse daqui a gente vai ter que ter mais cuidado com ele, porque também ele é recheio branco. Então, como se diz, vai ser um beijinho, né? Então ele vai ter que ser todo branquinho, amareladinho. Então tem muito cuidado pra não ficar com pontinhos pretos de queimado. Então sempre mexendo em fogo baixo, não pare de mexer, tá? A gente vai ter que dar a mesma consistência que deu pro outro. Enquanto não soltar do fundo da panela, a gente não para de mexer. Bom, pessoal, com dois minutos também ele vai pegando essa consistência assim, olha, fazendo bolinhas. Mas a gente vai ter sempre que mexer, porque não é esse ponto que a gente quer. Esse aqui é um ponto pra gente for fazer em casa o bolo de pote, tá? Você pode desligar, que já tá bom. Mas pra enrolar mesmo, um beijinho, você tem que deixar esse colando da panela, esse recheio. Então, pessoal, ele já tá ficando assim, olha. Confesso que esse daqui ele tem o jeito de espirrar mais, eu não sei se porque ele ficou mais líquido. Ou se tem alguma coisa a ver, mas... Esse aqui tá sendo um pouco mais difícil, eu percebi que ele espirra mais do que o brigadeiro mesmo. Pra você fazer o teste, se tá ficando bom, se já tá quase no ponto, você passa a sua espátula assim, olha. Ele vai fazer esse caminho assim, olha. Sem recheio. Então, olha, tá bem? Prontinho, agora eu vou levar para gelar e quando eu for enrolar eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, agora pra gente enrolar o nosso beijinho, o nosso brigadeiro, a gente vai precisar de coco ralado pra enrolar o beijinho, tá? E aqui pro brigadeiro eu vou usar esses granulados aqui de chocolate, tá? É bem baratinho, tá? Vai precisar de margarina também, mas pra gente untar as mãos pro beijinho não colar. Nem o brigadeiro. E vai precisar dessas forminhas aqui, olha, que elas são outras forminhas pra beijinhos mesmo, pra festinha. Eu comprei esse pacotinho aqui que ele veio 200 forminhas e foi apenas 2,39, tá? Então compensa muito. Então, pessoal, passei um pouquinho de margarina aqui na minha mão, tá? Eu vou começar com o brigadeiro, vou pegar aqui. Eu vou usar uma colherzinha de sobremesa e vou tirar. Eu esqueci de falar pra vocês também que eu levei, ó, no freezer, tá? Esse brigadeiro, porque eu achei que ele fica mais consistente lá no freezer. Aí você pega e coloca na palma da sua mão e faça a bolinha assim, olha. Vai fazendo a bolinha, o tamanho que você quiser. Vou fazer um tamanho médio. Depois que você fez a bolinha, você joga aqui dentro do granulado. Roda a bacia assim, olha, granulado. Aqui dentro. E vai colocando nas forminhas, olha. A forminha minha tá aqui. Com beijinho a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar o coco ralado aqui e vou colocar aqui dentro. E a gente vai jogar por cima. Bom, pessoal, olha. Os dois ficou assim, olha. O brigadeiro ficou assim, o beijinho ficou assim bem lindo. Achei que o beijinho ficou mais consistente. Agora eu vou enrolar todos os meus brigadeiros e todos os meus beijinhos. E vou, depois eu mostro pra vocês o quanto que rendeu de cada um. Então, pessoal, esse foi o resultado, olha. Brigadeiro, esse daqui, ele rendeu naquela receita lá. Eu fiz brigadeiros muito grande, olha. Pra vocês terem uma noção do tamanho. E o beijinho também. Então, brigadeiro mesmo, ele rendeu 12 brigadeiros, tá? E beijinho, ele rendeu 14 beijinhos. E eu achei, assim, quando eu tava enrolando, que o beijinho, ele é muito mais fácil de enrolar do que o brigadeiro. O brigadeiro, ele vai derretendo, sabe? Ele vai ficando mais mole. Mas, assim, dá ponto de enrolar assim, tá? Agora o beijinho, eu já achei ele muito mais fácil, olha. Ele ficou super bonito mesmo. Super gordão. Com uma cara ótima. Então, pra festinhas de aniversário que vocês for fazer aí na casa de vocês, dá super certo. Então, esse foi o resultado final. Olha, esse é o beijinho. Vou pegar um brigadeiro aqui, bem gordão. E esse aqui é o brigadeiro. Gente, fica maravilhoso. Se você quer fazer pras suas vidas aí, ou quando tiver aniversário, Páscoa chegando, gente, tudo de bom. Você fazer isso daqui, põe na sua mesa aí, compra sobremesa. Pra criançada, eles vão adorar. Vou experimentar o brigadeiro. Hum. Gente, que delícia. Olha aqui que cremosidade. Muito bom mesmo. Muito bom. E agora eu vou morder o beijinho. Confesso pra vocês que desses dois é o meu favorito mesmo. Assim, olha. Ele ficou branquinho. E eu vou morder essa delícia aqui. Hum. Que delícia. Gente, fica uma delícia mesmo. É a mesma coisa que você pegar numa festa, sabe? Quem disse que você fazer não vai ficar parecendo com aquele um que você comeu no aniversário de tal pessoa, gente? Mesma coisa. Fica maravilhoso mesmo. Façam, porque fica maravilhoso mesmo, tá bom? Então, essas foram as duas receitas que eu fiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí pra vendas, faça aí também pras suas visitas, pros seus amigos aí na Páscoa, pros seus familiares. Que eu sei, eu tenho certeza que eles vão amar e vai ter muitos elogios aí. Então, essa foi a receita de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo de receitas, que eu tô mexendo muito em receitas aqui no canal. Semana passada teve três receitas, tá? Aqui. Vou deixar aqui pra vocês verem qual foi a receita. O link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Confere aqui. E então é isso, tá pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like que eu vou trazer mais receitas pra vocês, com certeza. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.